Olá, TV Campos, entrevista especial aqui fazendo um balanço sobre as pró-reitorias, trabalho desempenhado nesses últimos anos e hoje vamos falar sobre a pró-reitoria das estudantis, que é uma das razões de ser essa universidade, é um dos estudantes mais recorrem. E para falar sobre esta pró-reitoria, daqui o pró-reitor Birantan da Costa e mais a prefeitura de Junta, Mariel Boro. Bem, obrigado por vocês terem vindo, né? E quando eu falo da pró-reitoria estudantil, eu sempre digo uma coisa, que a melhor assistência estudantil da América Latina, talvez, não sei se... Eu digo tirando o cubo ali para quem ainda não sabe, porque lá é 100%, mas agora em Birantan, a gente passa pelo Brasil inteiro e as pessoas, a primeira coisa que fala quando vem para Santa Maria estudar é a questão da assistência estudantil, né? Esse benefício que é promovido e como é que é possível manter isso, né? E a relação dos estudantes para poder manter isso também. É verdade. Esta faz parte da história da Universidade Federal de Santa Maria, uma assistência estudantil significativa que vem do tempo do professor Mariano. Tanto que há construções dessas casas de estudantes que, há algum tempo atrás, achavam que era uma obra exagerada, né? Que demorou tanto tempo para ser concluída. Foi concluída agora o nosso mandato, o último bloco. Mas uma universidade que investia 28, 29% do orçamento da Universidade de Assistência Estudantil. Nenhuma outra universidade chegava a tanto. Com a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil, esses recursos foram, então, bem definidos, né? Para uma qualificação de atendimento, né? Da atenção ao aluno, mas especialmente visando não só a qualidade da assistência, mas visando diminuir significativamente a evasão, que era sempre uma preocupação de todas as gestões que dessa universidade. É lógico que quando a gente fala que a nossa assistência estudantil é a melhor ou a maior, né? Tudo com superlativo, né? As pessoas acham que é um exagero, né? Que é um ufanismo. Mas isso só se comprova quando os nossos alunos vão nas outras universidades. Os eventos, os congressos, seminários, né? Encontro de moradores de casa estudante pelo Brasil afora. Eles têm, então, a noção e a dimensão disso que a gente se vangloria aqui. Logicamente que sempre é insuficiente. O aluno aí é próprio do jovem, né? Querer cada vez mais. E a nossa universidade tomou uma dimensão espetacularmente grande em relação ao que há pouco tempo atrás tinha, né? Ao atingir por 28 mil alunos, nós estamos pensando no que que levou a universidade, né? A chegar nessa, nessa condição de uma população estudantil significativa para uma universidade do interior do país. Então, por isso que a gente fica, quando fala nisto, a gente diz assim... Ontem mesmo, num discurso, num momento da nossa universidade, alguém disse que quando o USP e o Unicamp olham pra cá, né? Um certo desdém, porque nós estamos lá no interior, né? Não só isso, que é o fim do mundo, mas isso lá no fim do mundo, né? É. E daí ele olha e vê que a nossa universidade tá mostrando a que veio, né? E este empenho que o professor Mariano impetrou, desde o momento de concepção, veio num crescendo significativo e que deu razão a toda aquela preocupação, todas aquelas conversas que tiveram de várias pessoas que ombrearam com o professor Mariano, a chegar a esse momento de nós termos uma instituição desta envergadura e desta qualidade. Não só em... quando a gente fala desse tamanho, não é só a questão de números ou de área física. Eu tenho um exemplo interessante. Eu estava numa viagem no Acre, e quando a gente ia passando à frente do campus da Universidade Federal do Acre, um professor disse orgulhosamente, assim, pra um militar que tá sentado na minha frente, disse, ah, a nossa universidade tem 78 hectares. E eu disse pro mesmo militar e a nossa tem 1.900. Toda a área física da universidade. Quando a gente fala, então, e hoje em dia, a área física construída foi um salto que nos levou à condição de projeção no contexto nacional. Nós tivemos a oportunidade de receber três blocos do REUNE, além do último bloco, que era ainda resquício do tempo do professor Mariano, e deu a oportunidade de a gente ter uma oferta de vagas que contemplou sempre a necessidade. A par disto, ainda a ampliação dos nossos campings, Frederico Westphalen e Palmeiras das Missões. São casas novas, ainda limitadas, com 36 vagas cada uma, e que dá a oportunidade de a gente atender não a contento. Não dá pra se dizer assim que tá todo mundo satisfeito e que tá resolvido. A gente espera que no processo de corrente natural desse crescimento da expansão que o MEC oferece para o Brasil todo, especialmente no ensino terceiro grau, que a gente atinja uma plenitude de atenção, porque, queira ou não queira, o aluno que procura a nossa universidade tem uma condição social, de certa forma, reduzida em relação às outras universidades. Quem tem melhores condições vai para outros centros, mas nós temos um contingente significativo de alunos que precisam do benefício socioeconômico que é oferecido pela praia. Esse benefício tem sido, de certa forma, uma preocupação muito grande por parte dos técnicos da nossa pró-reitoria, de ser o mais justo possível, ainda que se escute, às vezes, alguma reclamação de descontentamento e tal, mas, afinal de contas, é próprio do serviço público, as editais, as normas, as regras, as resoluções, que é a nossa lei maior. Eu acho que, num parâmetro geral assim, também concluindo com a questão da ampliação que nós tivemos em relação ao RU, que também é outra, são números fantásticos, que a gente fala em termos de dias de pico em 8 mil refeições, parece um número absurdo, mas, assim mesmo, a par disso aí ainda tem a ampliação da cozinha para dar uma melhor atenção, uma proposta futura de construir mais refeitório para desafogar o que nós temos hoje. E eu acho que tudo isso aí exemplifica o que foi, nesses últimos anos, nessas duas gestões que eu estou na pró-reitoria, uma na primeira gestão do professor Lima como pró-reitor adjunto e agora como pró-reitor titular, a preocupação que a universidade teve sempre, continuamente, com esse crescimento, mas especialmente de qualificação. Eu quero falar, antes de depois voltar a falar a respeito da política da praia, Mariano, acho que tu pode falar sobre isso, porque a gente teve também esse momento de tristeza, nisso do ano, quando aconteceu aquela tragédia, e a praia, obviamente, teve bastante ligação com as famílias e com esses alunos, uma coisa que nos afetou muito e que nos afeta ainda, né? Tristeza não passa, essa é a verdade, né, Mariano? É, com certeza, a gente, através da nossa rotina, né, a gente está procurando amenizar, mas a dor continua, né, lá no cantinho, mas ela continua. Mas eu acho assim, ó, que naquele momento foi realmente verificado que a praia tem uma equipe, ela não tem só um grupo de trabalho, ela tem uma equipe, porque o pessoal abraçou a causa e trabalhava 12, 20 horas por dia, assim, o que era preciso fazer era feito, né? A gente montou, então, aquela central de acolhimento, né? Onde a gente recebia as pessoas, a gente conversava, a gente verificava onde podia estar ajudando nesse sentido, né? E não era oferecido, naquele momento, alguma técnica que apontasse para um tratamento, né? Mas as pessoas eram encaminhadas, se fosse necessário, para que isso acontecesse, né? Eu estou ali na pró-reitoria há dois anos, né, eu sou professora aposentada da universidade, e há dois anos atrás eu fui convidada pelo professor Felipe, para o professor Dalvan, que eu agradeço muito a oportunidade de trabalhar na praia. Antigamente era o Juca e a gente deve a ele, assim, muito do que foi feito lá, né? A gente reconhece tudo isso, só que o Juca preferiu, num momento, trabalhar com os aposentados, né? Então, ele foi trabalhar com os aposentados, o Bira ficou, então, de pró-reitor, e eu vim como pró-reitor adjunto. Eu agradeço assim, ó, porque na minha caminhada na universidade eu sempre gostei muito de trabalhar com os alunos, né? E foi me dada essa chance de trabalhar novamente com os alunos. Na realidade, isso dá um dinamismo diferente na vida da gente, né? Porque faz a gente parar e pensar aquelas coisas que a gente pensava tempos atrás, né? E que, às vezes, ficou um pouco escondida no decorrer da vida, né? Mas, acho assim, ó, que, como o Bira já disse, o professor Mariano teve... Foi uma pessoa, assim, que ele não se importou só de criar uma universidade, permitir que as pessoas entrassem numa universidade pública aqui na região, mas também ele se preocupou com a permanência dessas pessoas, né? E é uma preocupação constante da gente até hoje, né? Tanto é que nós somos apontados como uma das melhores assistências estudantil que tem, né? Não digo na América Latina, porque desconheço um pouco da situação, mas do Brasil, sim, né? Isso é a obra do Jair. É a obra dele. Mas, assim, ó, no decorrer, assim, desse processo todo, a gente vem sempre num crescente, né? Também, como o Bira disse, já foram construídos três blocos a mais. Foi construído um restaurante, o que a gente chama até, né, que é apoiado pelo restaurante universitário, né? Que a gente chama de refeitório, e assim por diante, né? A cada momento a gente tá disponibilizando mais alternativas pra esses estudantes que nos procuram. E hoje, com muita alegria, a gente vê, assim, ó, que pessoas que vivem com o Bolsa Família já estão chegando na universidade. Isso pra nós, que sempre defendemos, né, uma universidade pública, gratuita e de qualidade, é muito importante isso pra nós, né? Então, hoje em dia, a gente verifica, assim, ó, que essa assistência estudantil tem que crescer cada vez mais, né? E, embora a gente receba do Pinais um recurso, a universidade sempre coloca um real e vinte centavos daquele dinheiro que é oferecido pelo Pinais. Isto é, ela dobra e ainda coloca um pouco mais, tanto na manutenção das casas, né, que é uma manutenção que exige também algumas reformas que hoje em dia nós estamos fazendo, né? Agora, por exemplo, foi feito reforma nos banheiros da União também, que ficaram bem interessantes. E alguns prédios que já foram reformados e outros que estão agora sendo esvaziados para sofrer uma reforma. Então, é uma pró-reitoria, assim, que ela não pode parar no tempo e no espaço, né? Ela tem que continuar e continuar cada vez mais oferecendo condições dignas, né, pra esses alunos que vêm e que pretendem permanecer aqui na universidade. É porque, de certa forma, a praia assume até o papel de pai desses alunos aqui, né? É. Porque eu tenho que dar uma assistência, muitas vezes até, das coisas mais íntimas possíveis, eu também tenho que atender porque eu já vi isso no tempo do vida. É, e hoje a gente está recebendo alunos com 14, 15 anos que vêm pro médio, né? Então, inclusive, eles têm um bloco inseparado, né? Completar 18 anos, daí eles mudam de bloco, mas até os 18 anos eles têm que permanecer num ambiente inseparado, né? E assim, ó, gostaria de aqui também fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe da Praia, né? Que são pessoas, assim, aguerridas, que se esquecem muitas vezes do seu pessoal e se lançam, né, na busca do melhor atendimento, né, pros alunos. Também foi nessa administração, foi passado no Conselho Universitário para a criação do NAI, né? Que é o Núcleo de Assistência Estudantil. E lá nós temos o SAT, que é um setor que tem psicólogos, né, e odontólogos também, para atender os alunos nessas necessidades que eles têm do dia a dia, né? Pretendíamos, no caso, né, também ter algum auxílio quanto a pedagogas, né, porque muitas vezes o aluno sofre um baque muito grande ao sair do município médio e entrar numa universidade. Então, para que ele tenha também condições de saber como estudar e como levar o curso adiante, né? Que esse é o nosso objetivo, que o aluno entre e só saia depois de formado, né? Vírito participou de um momento importante da universidade em cargos de administração e eu lembro, por exemplo, um dos desafios também dessas últimas gestões os alunos ficavam praticamente acampados dentro da União Universitária, esperando a sua vaga na casa, né? E também com esse desafio que a universidade passou, que foi praticamente duplicar em tamanho, né? Como é que foi enfrentar esse desafio, Guilherme, e também solucionar esses problemas exatamente com esse novo desafio que a gente pensava, pô, vai tirar agora para ser mais estudante ainda, para ficar acampado aqui na União? De fato, quando a gente assumiu o Juca e eu em 2006, o Juca seguidamente usava a palavra cortiço, que foi mal interpretada, né? Por algumas pessoas. Mas, afinal de contas, de fato, o ambiente de alojamento dos alunos na União não era algo digno. E essa foi a preocupação incessante desde o primeiro momento que a gente começou a labutar na praia. E perseguimos uma necessidade de reforma e de adequação daquilo que não era para ser alojamento. Era um centro de convivência e que foi, em um determinado momento, assumido como alojamento provisório. E depois de tanta espera, não vou dizer tanta luta, né? Porque dependia de orçamento, de uma série de assuntos técnicos que, às vezes, dão uma certa demora para a solução do problema. E, afinal, obtivemos agora, neste ano, neste semestre praticamente, a conclusão da... Semestre passado, da reforma da União, em que foi ampliado o alojamento, os alojamentos, construído o banheiro masculino e reformado feminino. Ficou algo de primeiro mundo, que a gente espera que os alunos conservem aquilo. A reforma da cozinha, com melhoramentos no núcleo de atenção estudante, que a Maria referiu. Foram os consultórios que nós herdamos da Coordenação da Qualidade de Vida, com um melhoramento em equipamento e instalações, de salas para atendimento, de acolhimento individual e trabalho de grupo. Tudo isso visando a qualificação da assistência estudantil. Essa reforma da União fez com que nós nos deparássemos com a necessidade de criar situações de melhor aproveitamento do espaço. Quando a gente está com a União quase vazia, porque com essas duas entradas na nossa universidade, quando está terminando um grupo e já está entrando outro, a gente ainda consegue, a despeito dessa utilização intensa, acolher alunos que vêm de outras universidades em eventos. E isso é muito bom, porque faz com que esse pessoal venha aqui e veja isso que a gente está falando no início, que é uma verdade, e que, infelizmente, saímos vejando o que nós temos a oferecer ao nosso aluno. Nós temos, estamos passando agora, nesse momento de universidade, de tanto tempo que a nossa universidade oferece essa assistência estudantil de qualidade, já em vias de rever todas as resoluções que norteiam essas e que normatizam essa assistência estudantil para ficar estabelecido o que realmente deva ser feito, como e a quem se ofereça. Então, esse é um processo que foi dado início nesse ano, mas que, infelizmente, nós não conseguimos concluir, porque é uma tramitação lenta e é natural que seja lenta, porque tem que ser um acompanhamento desde o Reitor, o Gabinete do Reitor e a Procuradoria Jurídica, dentro das conformações todas que a própria lei exige. E aí, hoje em dia, a qualquer momento, os alunos estão recorrendo à justiça até externa, né? E, então, isso tem que ser muito bem feito para que a universidade se precavenha também de cometer erros, né? Ou até injustiça, né? Mas, enfim, isso faz parte do dia a dia da praia. Eu acho que é um processo contínuo de renovação e de atualização. É importante dizer, Jair, que nesses oito anos, a Procuradoria de Assuntos da ITIS foi provida de pessoal, né? De qualidade, técnicos que eram necessários, né? A equipe de trabalho cresceu significativamente. Momentos antes da gente subir pra cá pra entrevista, recebemos mais um colega pra trabalhar conosco. E isto é intenso, né? Essa mobilidade que existe dentro da universidade, né? Tem acontecido e nos dá condições de oferecer uma assistência estudantil cada vez melhor. A nossa universidade tem uma característica que até foi muito discutida, sempre é discutida e foi muito discutida agora no semestre passado, a questão de crianças na casa. Então, a URGS deu margem a uma intensa batalha na mídia do nosso estado e no país também em relação a crianças, né? Isso foi uma preocupação que nós tivemos, eu e a Maria acompanhando, até porque respinga na creche, que é uma história que, infelizmente, não teve solução nesse período que a gente está na Procuradoria. Mas, de toda maneira, a gente tenta, de todas as formas, ainda que não tenha um local adequado, não tolher o processo educacional do acadêmico, né? Eu da acadêmica que está com um filho nos braços e tem que continuar estudando e nem sempre isso aí é muito fácil. Foi criada uma situação de apoio, inclusive, para o auxílio creche, que foi uma novidade para nós, porque até então a creche nos atendia, nos apoiava, mas com esse impedimento, a atual administração resolveu se socorrer desse artifício para que os alunos não tivessem prejuízo. Eu acho, Jair, que fazendo uma avaliação, um rescaldo de todo esse trabalho feito na Praia, nós tivemos um crescimento muito grande em números, mas em qualidade, como eu falei antes. Essa qualidade, é lógico que não é o trabalho do pro-reitor, mas sim do pessoal que se juntou à equipe da Praia. Isso é bom que você diga, porque nós estamos recebendo, como eu falei antes, a todo momento o pessoal novo para fazer parte da equipe, e nunca é suficiente, porque o crescimento é constante. Nós temos uma dificuldade muito grande de apoio aos nossos campings, a própria UDESME, que é tão próxima. A Universidade está com uma preocupação constante de criar a situação de assistência estudantil também em Silveira Martins. Além do que a gente ouve constantemente uma insatisfação, que é a própria dos alunos do CESNORS, e a gente está correndo atrás sempre. Isso é importante que, pelo menos, a gente está correndo, não está parado esperando que a coisa seja solucionada por obra em graça do acaso. Erra, mas erra tentando. Teve um futeboleiro que falou esse dia. Aliás, estão tentando. Mas a voz não erra. É verdade. O Rio, mas eu acho que a Mariana até pode falar, porque eu sei que a Mariana já é muito ligada a essa questão. Ela sempre foi uma pessoa engajada com lutas e algumas coisas mais. Porque não é simplesmente dispor do imóvel, dispor do restaurante. A pró-reitoria também, acima de tudo, isso é um exercício de cidadania. É um exercício até pedagógico, em cima daquilo que as pessoas vão ter que viver aqui, psicológico. Porque oferecer uma casa com condições de conforto, porque tem muita gente que não tem esse conforto na casa deles. E eles vêm aqui, a partir desse momento, eles começam também a querer aquele tipo de conforto para o resto da vida. Então, eles mudam a mentalidade completamente. Essa questão também passa pela praia. Dá essa assistência também, não só o conforto dele, mas acima de tudo que auxilia também no fato de ter um bom ambiente para que estude e consiga ser um cidadão útil na nação. É, com certeza. Jair, tu sabe muito bem a luta diária. Eu fui coordenadora de curso há oito anos, então sempre trabalhei muito com essa questão do acolhimento do aluno aqui, da manutenção dele na melhor forma possível. Então, isso me faz acreditar que realmente tudo que a gente colocar na praia, nós não podemos interpretar como sendo custo, é investimento. A gente espera um Brasil cada vez melhor, e isso vai depender muito do nosso dia a dia aqui, né? Porque as condições que a gente der para esse aluno permanecer, são condições que futuramente vão tornar esse Brasil melhor. E é isso que a gente aposta, né? Então, em cima disso, surgiu o programa, o ano passado, no final do ano, início deste ano, da Bolsa Permanência do MEC. Eu tive recentemente no encontro do Fona Praça, junto com o Jaysson e com o Adalto. O Jaysson, o nosso psicólogo, e o Adalto, o nosso assistente social. E lá a gente verificou, pelo relato das outras universidades, que a nossa universidade é a que mais investiu nesse programa. Hoje, para te ter uma ideia, nós temos 202 alunos homologados, enquanto outras universidades têm um, nenhum ou meia-doze. Então, a gente investiu nisso por acreditar que, realmente, esses recursos que estão vindo do MEC, embora venham como bolsa, e a gente, às vezes, questiona um pouco isso, né? Porque, de repente, o PNAES é uma coisa que é mais fortalecida, e, no caso, se tu constrói uma casa do estudante, a casa fica ali, e uma bolsa pode ser tirada em qualquer momento, dependendo do governo que assume, né? Então, a gente colocou que a disponibilidade nossa de fazer o melhor possível essa bolsa, né? Nós acreditamos que, até o final do ano, nós teremos 280 alunos homologados. Desses 202 que nós temos homologados, 165 já estão recebendo, né? Os alunos, por exemplo, recebem uma bolsa de 400, e os indígenas e colombolas, uma bolsa de 900 reais mês. A gente também acredita que essa bolsa, aos poucos, ela está se regularizando, porque não é fácil lançar uma bolsa desse tipo para o Brasil das dimensões do nosso, né? E, inclusive, houve, no primeiro momento, assim, estipulado que o aluno teria que ter 5 horas diárias. E essas 5 horas diárias são calculadas da seguinte forma. Eles tomam o total de horas que tem no IMEC do curso, dividem por 5 e dividem por 100, que é o número total de dias que tem no ano, no semestre. E, se não der 5, o aluno está fora. Então, o curso está fora, não o aluno. Então, aqui na universidade, por exemplo, nós temos apenas 5 cursos que estão contemplados com essa bolsa, né? Mas a reivindicação que a gente tem, enquanto um fórum, na praça, por exemplo, que é um fórum assessor da Andifes, né? A nossa luta é para que saia esse número pré-estabelecido de 5 e que a gente consiga, daí, fazer uma avaliação melhor daqueles que realmente necessitam dessa bolsa. Como é que está o programa de bolsa? Porque a bolsa não é simplesmente um... Tem muitas funções a bolsa, né? Além de ajudar no ensino, mas também ajuda o aluno a complementar a sua convivência aqui em Santa Maria. Alguns alunos até que praticamente recebem na DECAS, são exclusivamente a bolsa que eles têm aqui, o único curso que eles têm, né? E também como reforço para que essas bolsas ajudem a... Porque eu não sei ainda, né? A questão da evasão. Mas a... Porque eu não vi os últimos índices. Até um tempo atrás, na nossa universidade, tinha menor índice de evasão. E as pessoas diziam que exatamente por causa do assistente estudantil. Realmente, nós temos uma quantidade bem grande de bolsas, né? Nós temos a bolsa PRAE, que é uma bolsa que o aluno recebe para reverter em algum trabalho para a universidade, né? Nós temos a bolsa Monitoria, que ela é ligada diretamente aos departamentos. É feito um edital e daí o aluno concorre e a gente daí na PRAE faz somente o pagamento dessas bolsas, né? Com repasse, no caso, dos centros, né? Nós temos as bolsas vinculadas aos centros, nós temos as bolsas de extensão, nós temos as bolsas da orquestra, né? Que os alunos recebem, no caso, para poder manter a passagem para fazer os ensaios, né? Da orquestra. Nós temos criado, como o Bira já falou, uma bolsa auxílio creche. Que hoje nós temos nove meninas que estão recebendo essa bolsa. Que têm filhos e que moram no céu, na casa do estudante aqui no campus, né? Que não é o ideal, mas que no momento está auxiliando, né? Para que isso ocorra. Eu lembro, assim, que quando eu estava na coordenação do curso, os estudantes, só tinha estudante masculino nas casas, né? E era aquela grande discussão de se as meninas iriam um dia poder participar da casa e tal, até que, de repente, foi concedido esse privilégio, né? Então, eu acho que isso aí foi um acerto muito grande. Porque quantas pessoas, quantas meninas já se formaram e que passaram pela casa, né? Então, eu acho que isso aí, e que se não fosse isso, talvez não tivessem condições de estudar. Eu acho que a nossa luta, sim, é cada vez maior, entendeu? E cada vez mais, com o sistema de cotas também, nós temos que estar preparados para receber alunos que realmente, se não tiver uma boa assistência estudantil, não consigam permanecer na universidade. É verdade. Esse trabalho de vocês é altamente elogiável. Agradecer a presença de vocês, porque o tempo é pouco falar tudo que faça a pró-reitoria, né? Principalmente porque é ela que dá toda assistência, mesmo estudante. Os estudantes se recordam, como eu disse, praticamente assumem o papel de pai aqui desses alunos quando chegam aqui, porque eles recordam frequentemente a praia. Obrigado para vocês, sucesso sempre. Então, parabéns pelo trabalho, né? O pessoal reconhece e vai continuar reconhecendo o que vocês fizeram para todos os estudantes da universidade, que é a razão de ser dessa universidade. Eu queria agradecer. Então, agradeço. Eu queria agradecer a oportunidade que foi nos dada, né? A oportunidade também de eu ter participado desse trabalho durante esses dois anos. Agradecer a toda a equipe, que foi uma mão na roda, que sem ela a gente não teria conseguido fazer nada. E também agradecer aos alunos, né? Que a gente teve a oportunidade, alguns, de ter um contato maior, de conversar mais. Mas mesmo aqueles que a gente não conversou tanto, queria agradecer e parabenizar por ele ter conseguido uma vaga numa universidade da envergadura da nossa, né? Beira. Ah, eu estava falando, a Maria estava falando também, eu fui anotando algumas coisas aqui que não dá para deixar passar. Então, não passam. Não dá para deixar passar barato. Então tá. Por exemplo, nós tivemos uma situação nova, em termos de moradia estudantil, e que nos provocou a tomar atitudes, né? Que, felizmente, foram positivas e deram certo. Por exemplo, nós tínhamos um problema sério com a chegada dos índios na universidade, e eles merecidamente teriam que ter moradia estudantil. Nós ousamos em estabelecer dois apartamentos só para índios. E foi uma acertada muito grande dita por eles. Eles mesmos deram um retorno para nós. Foi muito positivo isso. Por suas questões culturais, de ambiência, de família e tal. Além disso, nós criamos uma outra situação de espaço também para o pessoal do CESNORS, que vem fazer estágio aqui, fisioterapia, nutrição, enfermagem, zootecnia, administração, jornalismo. O pessoal vem e tem alojamento aqui na casa. Uma outra, um professor, Júlio Quevedo, socorreu da praia para resolver o problema do PARFOR. Resolvemos também o alojamento na CEL1. Eu estou falando tudo isso para ver o quanto a nossa universidade tem abrangência em termos de dar as condições mínimas necessárias para o aluno. Quando tu falasse que o aluno, às vezes, recebe uma bolsa porque não recebe nada de casa, ainda o pior é quando o aluno recebe uma bolsa e tem que ajudar em casa ainda. Ainda que a bolsa, às vezes, seja minguada aos nossos olhos, ainda é algum recurso de ajudar na subsistência da família. É bem complicado. É para ver o nível do nosso aluno, em grande número. E um outro ponto, só para fechar, é que a gente sempre disse que o RU é sinônimo de saúde. A qualidade da comida servida no RU é reconhecida por professores, servidores técnicos administrativos em educação e também pelos alunos. Vide, filas. É impressionante a qualidade que o nosso RU atingiu nas últimas décadas. Eu não vou dizer que foi agora, nesse semestre. Foi uma qualidade que foi crescendo e a equipe foi também enriquecendo com nutricionistas preocupados com a qualidade que, às vezes, as pessoas não entendem por que uma nutricionista abarra determinadas coisas. É simplesmente a questão da qualidade e, especialmente, saúde. Acho que era isso aí. Desculpe um gancho aí. Quando o Bira falou também nos nossos campos, tanto Frederico como Palmeira das Missões e também Silveira Martins, nós nos deparamos com o seguinte problema, que os 36 lugares que nós tínhamos em cada uma das casas de Frederico e Palmeira, e zero em Silveira, não estavam correspondendo àquilo que era necessário. Então, a gente começou com uma bolsa que a gente chama Bolsa de Auxílio Moradia. Esse programa de auxílio moradia, no caso, é um valor de R$ 315,00 por pessoa mensal e que possibilita que eles, então, aluguem algum lugar para morar próximo à universidade. Hoje, nós já estamos com 249 bolsas. A gente começou com menos de 100 e hoje já estamos com 249. De forma que qualquer aluno que entre em um desses campos, fora de sede, porque aqui nós não temos ainda o problema de restrição na casa, né? Qualquer aluno que entre tenha condições de permanecer dignamente dentro da universidade. É verdade. Tem pais que surpreendam quando chegam aqui e descobrem que tem tudo isso na universidade, né? Então, a gente que viajou o Brasil inteiro sabe que as pessoas vão para Santa Maria por causa da assistência estudantil. Mais uma vez, agradecer a vocês. Estouramos, temos que fazer o quê, né? Tem que falar exatamente essas coisas que nos dão muito orgulho e que a praia é um dos motivos também que não adianta. A gente acaba sendo alfanista mesmo, exatamente, porque tive trabalho que desenvolve aqui e por se destacar diante de todos os universitários do país, também da América Latina, exatamente por isso. Bom, você pode rever este programa, nossa grade em horários alternativos e também no YouTube, ok? TV Campos Entrevista ficou por aqui. Voltamos numa outra oportunidade. Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho